Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje a gente vai falar do GXT Emita Plus da Trust. Esse é mais um review de microfone que a gente traz aqui no canal. Se você tiver interesse em conferir outros reviews, os links vão estar no card aqui em cima. O Emita Plus é um modelo de captação de áudio profissional da Trust. Ele foi encaminhado pra gente fazer esse review, fazer essa análise pra vocês, então muito obrigada a Trust pelo envio. O Emita Plus possui padrão cardioide, então é quando ele tem captação de som unidirecional, ele só pega o áudio quando você tá de frente pro microfone. Se você tá procurando uma opção de microfone que pegue áudio de outras pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, fazendo uma gravação pra um podcast com mais de uma pessoa, esse modelo não é o ideal. Ele é realmente focado, então, pra transmissões no YouTube, na Twitch, pra fazer conteúdo digital, né, em formato de vídeo ou em formato de áudio pra podcast, e ele é pra captação de uma única pessoa. Você também pode utilizar esse modelo pra reuniões no Zoom, reuniões no Meet, ele é um modelo muito bom porque ele vem tanto com esse tripé pra mesa, então que é um tripé simples em que tu simplesmente encaixa o microfone e sai usando, como também pode usar um braço regulável que ele vem com um clipe pra prender na mesa. Esse braço, então, dá pra fazer regulagem de altura, você pode colocar o microfone tanto de cima quanto de baixo, e ele também vem com um pop filter que é pra eliminar os ruídos da gravação. Outra coisa bem legal do Emita Plus é que o shock mount dele, que vai no braço regulável, ele é bem reforçado, ele tem duas áreas ali que são de segurança, que tu só consegue tirar o microfone quando realmente aperta essas áreas, então é uma garantia de que o aparelho vai ficar estável, ele não vai se mover enquanto tu estiver gravando, se tu bater nele em algum momento, não vai acontecer dele sair do lugar. Esse kit da Trush, ele vem com uma aparelhagem bem grande, como eu já falei, ele vem com um braço regulável e vem também com o tripé de mesa, e vale muito a pena investir num kit grande quando você tá pensando em fazer uma produção profissional pros seus vídeos, principalmente porque ele garante versatilidade na forma de usar essa aparelhagem. Então você pode usar em casa com o braço regulável, mas se você for gravar num outro lugar em que não tem um espaço pra poder fazer a clipagem do braço, você pode usar diretamente no tripé portátil, ou até mesmo segurar esse tripé, utilizar andando, enfim, existem várias formas de poder utilizar essa aparelhagem. No braço regulável também vem embutido o cabo USB, então você não precisa ficar toda hora que for usar o braço regulável retirando o cabo USB, guardando e depois colocando de novo, ele já vem inserido no material, o que facilita muito na hora de instalar ele na mesa. O microfone, ele tem entrada USB e também não precisa de configuração, então é realmente só conectar no computador, ele encontra ali o microfone e você já pode sair usando. Eu fiz teste desse microfone durante as minhas lives, a gente fez live na Twitch com ele também, ele funcionou perfeitamente em todas as ocasiões, a gente fez um vídeo também pro Instagram com a captação de áudio do microfone e ficou um áudio perfeito. Esse modelo da Trust não possui nenhum botão, nem botão de volume, nem botão de mute, então ele não tem nada aqui no corpo que avise que o microfone tá conectado, mas quando você liga ele com USB direto no computador ou no seu gravador, uma luz LED vai aparecer aqui em cima no microfone quando ele tiver virado pra ti, e essa é a forma de você saber que ele tá realmente conectado. Não tem nenhuma área pra conectar microfone, então isso é algo que poderia ter, que eu acho que faz alguma falta, que é tu poder se ouvir gravando, né, saber como é que tá saindo o teu som. Eu gostei bastante do material do microfone, né, e dos componentes que acompanham ele, e também dar atenção aos detalhes que a Trust teve na hora de criar esse modelo. Tanto no clipe que tu prende na mesa, quanto quando tu vai encaixar o braço regulável nesse clipe, ele tem detalhes que evitam que esse material sofra alguma avaria, ou que você acabe estragando a mesa onde ele vai conectado. E isso faz com que esses materiais se mantenham em boas condições por mais tempo. A forma como esses acessórios, o kit inteiro, é guardado nessa caixa aqui também é muito bem pensada, ela tem dois andares pra caber tudo bem bonitinho, você pode simplesmente desconectar as coisas e colocar de volta nessa caixa, ela vem reforçada e também fica bonita se tu quiser colocar numa estante durante seus vídeos, pra ficar como parte do cenário. Eu gostei bastante do GXT Mita Plus da Trust, eu achei um modelo muito profissional, ele realmente tem um áudio muito bom, mas ele também é acessível, então se você quiser investir em um modelo premium de microfone pra suas lives, pros seus vídeos, pro seu podcast, eu super recomendo esse modelo. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixa ele aqui. Na descrição tem o link do nosso site, onde você encontra artigos sobre séries, filmes, quadrinhos, tecnologia e muito mais. Por hoje é isso, até a próxima e valeu!